Mas eu preciso falar para você sobre o projeto de lei do 14º salário. Eu preciso falar como você pode fazer para você solicitar esse dinheiro para cair na sua conta. Porque no começo desse vídeo você já viu, tem testemunhas aqui, pessoas já receberam dinheiro aqui nesse canal, então presta muita atenção. Porque eu quero que você receba também. Você precisa saber dos seus direitos para você entender mais sobre as suas finanças e claro, não perder mais dinheiro por falta de informação. Então a primeira coisa, além de prestar atenção e me assistir nesse vídeo até o final, é se inscrever nesse canal para você também melhorar as suas finanças e você receber esse dinheiro na sua conta também. Eu vou trazer aqui algumas informações e são duas. Eu preciso que você preste muita atenção. Eu vou falar do projeto de lei do 14º salário e daí já na sequência desse vídeo é como você pode fazer para você mesmo que está assistindo esse vídeo, receber esse dinheiro sem você precisar pagar por isso. Assim como você já viu que tem pessoas que já receberam. A primeira coisa, nós vamos falar do projeto de lei que muito se fala do 14º salário, que foi aprovado sim. O projeto foi aprovado em duas comissões da Câmara dos Deputados. A primeira comissão que ele foi aprovado é na Comissão de Seguridade Social e Família. Nessa primeira comissão, e eu lembro muito bem quando foi aprovado, eu também sabia e quem sabe você sabia que existia um problema nesse projeto. Que lá no começo, nessa primeira comissão, inclusive quando foi aprovado por unanimidade, todos os deputados e deputadas presentes naquela sessão, inclusive eu estava em Brasília naquele momento, aprovaram. Porém, com uma ressalva, uma observação, falaram assim, estamos aprovando o 14º salário para aposentados e pensionistas, mas sabemos que existe um problema, que era qual? A limitação de valor. No início desse projeto, o 4367, não tinha um teto de valor para receber, ou seja, seria até injusto, porque algumas pessoas que recebem o teto da Previdência Social, o salário máximo, 7.087, também receberiam o valor dobrado. E seria claro que injusto receber 14 mil reais de 14º salário, e também, além de injusto, não teria dinheiro para isso. E dava para ver alguns rumores, hoje teremos que aprovar, o que faremos? E após aquela reunião, foi aprovado o 14º salário na Comissão de Finanças e Tributação. Uma das comissões mais difíceis, uma das comissões que muitas pessoas não acreditavam, com um recorde de audiência, muitas pessoas comemorando e felizes. E aí, só faltaria passar na comissão que, teoricamente, seria mais fácil, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E você que já está acompanhando aqui no canal, eu quero fazer uma pergunta para você, antes de liberar aqui, como você faz para receber esse dinheiro. Você estava acompanhando aqui, você também estranhou, quando chegou na CCJ e o projeto simplesmente desapareceu, sumiu das comissões, não estava nem na CFT, que era a comissão que tinha sido aprovada, e nem na CCJ. Então, praticamente, deram um jeito aí de se omitir do projeto para ele não passar na última comissão, porque nessa última seria a mais fácil. E quando era a presidente dessa comissão, a Bia Kicis, a deputada federal, que realmente era o braço direito do Jair Messias Bolsonaro, não sabia onde estava o projeto e dava algumas declarações, fazia algumas lives, inclusive eu ia nas lives dela e eu cobrava o 14º, e de repente ele apareceu. Só que o presidente da Câmara, os deputados, o Arthur Lira, ele colocou o 14º salário em uma comissão especial, que aí, então, precisaria passar por algumas comissões, mas isso diz que o projeto do 14º salário está vivo, continua tramitando lá, e sim, dá para ter ainda esperança e chance. E aí